O Corpo está aí Angústica para o São Peter Ô, gradão do Barragão Vinha atrás da São Peter 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 Estou meio perdido, estava andando por aí Vamos ver se é mais ruim, até mais tarde Surtar, eu acho que não vai ter mais não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não